Salve meus linhados, 8 minutos de xigão, tá preparado? Um pouquinho de como que são minhas streams, beleza? Eu faço live todo dia a partir da meia noite, tá bom? 20 horas de lives diárias. E passando pra lembrar vocês que hoje tem sorteio de 5 mil de RP, então mano, só seguir a Gil, vou mandar o link pra vocês aí no comentário, vai ter os links. Só seguir eu e a Gil e marcar um amigo no comentário, o sorteio vai ser hoje 5 mil de RP, fechou? Então mano, aproveita hein, só vamos de dale. Pô, vou comprar uma fight aqui agora, x1, eu e tu, ninguém se mete. E ele que é? Eita porra! Você ganhou, parabéns. Que isso cara? Ele acha que ele me mata? KK né? Ele é louco, o cara tá loucaço aqui rapaziada, ele fez o meu xigão aqui. Você tem que meio que trabalhar só em cima do psicológico do maluco, tá ligado? Deixa o cara te xingar, velho. Tipo, você não pode perder a linha, sacou? Você tem que sempre responder o cara com ironia, mano. Fala que você é médico e tu ganha, sei lá, 40k por mês, tá ligado? Ah, nemotag, né? Aí ó, nemotag, né mano? É nemotag, porra! Ah, caralho, que felicidade, né mano? Pode até ganhar, filho. Não me importa não, nemotag. Mas ó, apresentação digna, né? Digna do que a gente espera de você, né? Tem que ser nemotagizada mesmo, brother. Aí ó, porra, nemotag, né rapaziada? Não tem o que falar, né mano? Sensacional, cara, sensacional. Visão de jogo totalmente aguçada, Botafé, um drag pros caras pegarem em Infernal. O time deles tem um free battle e ele vem assim, ô avô, onde será que os caras estão? Eu vou dar um face check aqui nessa bunch. Ai meu Deus do céu, cara, que jogador patético, mano. Xigo, é verdade que você é heterossexual? Mais ou menos. Vamos fazer isso, hein? Que isso? Que loucura é essa? Não? Tá louco? Claro, já foi? Mês que vem. O cara tentou assaltar um xigo, Porém a bala ricocheteou em sua imensa testa e acabou baleando. Cala a boca, filha da puta! Vamos lá pro cara de ovo? Não. Não tem como também, né cara? Tá sendo que é quem aqui? Você acha que eu sou o Hydro, porra? Tá maluco, cara? O cara de vingente, velho? Fiz sexo de costas? Nunca fiz sexo. Tá bom isso aqui, é boa? Boa pra quem, né, Xigão? Boa pra nós, porra! Porque aqui é o Xigão, cara! Aqui é o Xigão do barrilzão, porra! Respeita o Xigão, cara! Tá louco? Tá crazy, porra! Tá crazy! Não é possível! Esquece... Esquece o Mateuzinho nessa semana. Se tu quiser... Tem que fazer o quê? Fala de novo aí, mano. Você tá... Para de mandar enquanto eu falo, porra! Espera eu terminar de falar e você manda. Tu vai se arrepender do que você fez aqui, hein, velho? Cara, maluco, eu vou te pegar tua cabecinha. Nossa, mano, só dá cascudão, filho. Cara, maluco chato, mano. Caralho, tu é chato, hein, filho? Fecha se for homem. Flecha! Covarde, mano! Covarde! Ah, era explicativa, né? Então, é só você somar o URGOS LEVEL 1 que você ganha matchup. O URGOS já fumou a brava, aquela bem verdinha, apertadinha, aparecendo o dedinho de gorila. Aquele flow, aquele flow, aquele flow! Aquele flow, aquele flow, aquele flow! Desce aí, ô Falcon, pelo PBL, moleque é bom. Tem bidonete? Tem bidonete? Deixa eu conferir aqui. Já deve ter que ser risada até abre, né? Daí foi esconder, peraí. Opa! Ah, não foi bidonete. Salve, Chico, lembra de mim? Lembro. Espero que eu lembro. Era tu que tava se agarrando aqui, né? Quando eu virei a rua aqui ontem. Tava se agarrando com aquele... Pô, querinho, né? Pô, aquele, né? Lemãozão de 2 metros e 10, né? Tascando uns beijos gostosos dele. Eu só achei meio errado. Aquelas mãos bobas que cês tavam no meio da rua, tá ligado, Wallace? Tá ligado? Tava, tipo, cê passando a mão no bumbum dele, né? Passando a mão no seu bumbum. No meio da rua, assim, eu não achei tão legal. Cês já não tem mais o dinheiro, moleque. Apostar é um... Mano, é um negócio sem saída. Tu vai indo, 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 indo. Quando tu vê, tu perdeu. Beleza? Para com essa porra de apostar. Que aposta é essa? Que aposta é essa? Apostar é cenzinho. Eu aposto cenzinho, você aposta cenzinho. O vencedor leva 200. Aí tu vai apostar cenzinho pra se ganhar, ganhar 40 reais por causa da cotação do dólar multiplicado ao quadrado e levando ali em questão da lua que tá em aquário. Porra de aposta é em site online, moleque. Sai disso. Tá louco? Pra começar a alegria. Ai, A. Abri nas pernas, B. Só bucetada, C. Que isso? Quero cozinho, D. Devagarinho, E. Eu tô gostando, F. Filha da puta, G. Você gostoso, cara. Havaiano louco. Calma, bebê. Abri nas pernas. Para de jogar logo. Show, eu tenho um trauma, eu sou frio dos dias, eu vou sério, cera lá, a gente joga-se ontem. Chigão, ontem minha vizinha tava comendo madeira, a noite inteira gritando, ai que pau gostoso doida, né? Quem que come madeira? Ai, cara, ela não tava comendo madeira, moleque. Quem vai comer madeira? Você tá maluco, cara? Tem como também, cara? Eu tenho que fazer desviar de tudo, mano. Já dei o olé na ult do Gragas? Que isso, cara? Tem que jogar, moleque. Você tá na alfabeta? Uh! Open, te checa, vai. Open, te checa, vai. Open, te checa, vai. Open, te checa, vai. Aqui eu boto 800 no baixo. Menos, quase, 600. Quase, 600 tá quase. 700? É o Chigão, porra! Relaxa aí, cara. Relaxa.